É basicamente isso que a gente tem lá. E lembrando também, me permita, que é importante, eu tenho que lembrar, é claro, da parte odontológica que a gente está trazendo com minha esposa, a parte de odontologia também, ela se preocupou em trazer também tudo, equipamentos modernos para poder atender também os pacientes na parte de odontologia, com prótese, com implante, com a questão do canal, com a parte clínica. E Mariana, ela se preocupa muito com essa questão de olhar o todo do paciente odontológico, isso é muito importante, ela fazer uma anamnese, que é uma entrevista com o paciente, não olhar apenas a parte odontológica, mas saber os problemas que o paciente tem, se o paciente usa remédio de pressão, de diabetes. Então, isso me deixa feliz, porque fica mais próximo ali de mim, e a gente pode fazer essa parceria e acompanhar os pacientes também, com relação à prevenção das doenças da cavidade oral, que também é muito importante. Pois é, doutor, é interessante e muito importante dizer, espera aí, esse grande empreendimento aqui no município de Irará, Irará já estava precisando realmente, mas o senhor é cardiologista, essa especialidade em cardiologia, mas quais as outras especialidades que vai ter na clínica, doutor? Além de odontologia, que o senhor já falou. Além da odontologia, nós já temos lá um otorrino atendendo, um otorrino laringologista, que já está atendendo, já tem as datas disponíveis lá, o pessoal pode ligar para se formar. Nós temos já psiquiatra atendendo, nós temos o psicólogo, que é o doutor Gilberto Nunes, que já está atendendo também, e aí já convidamos o pediatra, doutor Bruno, que já vai dar uma data para a gente também, urologista, neuro. Então, a gente está trazendo o que a gente pode trazer para poder atender as pessoas, sempre com critério, Tavares, porque eu também não vou trazer qualquer pessoa para acompanhar meus pacientes, entendeu? A gente tem critério para convidar essas pessoas, então, isso vai acontecendo aos poucos, a gente vai entendendo que é a disponibilidade do médico para poder vir atender no interior, então, é assim, aí aos poucos vão chegando os outros, ortopedista, enfim. Servir de ultrassom, ginecologia, endócrino, a gente está na luta para trazer todo mundo, já tem alguns atendendo, e a gente quer trazer tudo isso para aí, espaço a gente tem lá, e a gente está de coração aberto para que todos venham para atender os pacientes. Doutor, na questão do, doutor Bruno, foi o que trabalhou aqui em Narada? Isso, isso. Anteiramente? Muito bem, muito, excelente. Está trazendo o que é de melhor então, viu? De melhor, doutor Bruno, hoje ele é diretor-geral do Hospital da Criança, o Fere de Santana. Isso, isso, Fere de Santana. Então, a gente quer trazer pessoas assim, pessoas que possam ajudar a população, não só o atendimento lá, que a gente sabe da dificuldade, porque a pessoa tem que vai lá, tem que pagar a consulta, enfim, mas a gente quer pessoas que possam também, no momento de necessidade, ajudar os pacientes, quando os pacientes precisarem, eventualmente, para poder ser transferido para um hospital maior. Então, é uma força grande que eu estou fazendo para trazer o doutor Bruno para cá, primeiro, porque ele tem muita amizade aqui no município também. E é bem conceituado, um pediatra conceituado, e como eu falei para vocês, a importância dele hoje é fundamental, ele é diretor-geral do Hospital da Criança, que é o maior hospital de pediatria hoje da Bahia. Doutor, uma outra pergunta, a clínica vai atender especificamente por plano de saúde? Vai ter alguma... Essa pergunta o pessoal tem feito bastante. O laboratório que a gente tem lá na clínica, que é uma parceria com o Laboratório Análise, que é talvez o maior laboratório hoje de Fere de Santana, o laboratório já tem todos os convênios, certo? O pessoal pode se dirigir para lá, que já tem toda a parte de convênio, e essa parte burocrática já está sendo resolvida com relação ao laboratório. A clínica, a gente pretende também pedir isso. É uma coisa que não é fácil, porque você tem que respeitar todos os trâmites que eles pedem, mas a gente pretende trazer o plano do servidor do Estado, por exemplo, que é o PlanServ, que tem um grande número de pessoas que tem esse plano, e os outros também, o pessoal pede, tem os servidores aqui do município, aqui em Irará tem diversos planos aí que o pessoal tem. É, tem a União Médica, Unimed... Bradesco, Saúde, enfim, a gente vai tentando trazer para que o pessoal possa fazer os exames pelo plano, de repente, e isso eu vou deixar aberto para cada médico. Eu não posso exigir que o médico venha atender na clínica e que ele atenda o plano, mas eu quero que ele pelo menos possa facilitar os exames pelo plano, porque já vai ajudando, a pessoa não precisa ir para a Feira de Santana, nem para Salvador, Alagoinhas, enfim, fazer os exames, ele pode poderar no futuro, isso é um pensamento meu, fazê-los lá na clínica. Muito bem. Pois é, está aí as grandes explicações, aí tem até uma pergunta aqui, justamente falando sobre essa questão. Tavares, pergunta ao doutor Enio sobre que planos irão atender. Então, já está respondido aí ao Eder, né? O Eder que está fazendo essa pergunta. E com os planos de saúde, por enquanto, por enquanto ainda não, mas a tendência é que no futuro possa vir, não é isso, doutor? Com certeza, com certeza. Isso eu acho que é importante, porque vai ser importante também para o crescimento da clínica, né? A gente sabe que atendendo o plano de saúde, você vai conseguir agregar uma quantidade maior de pessoas para serem atendidas lá. Mas eu repito que esse é um esforço que a gente vai ter que fazer, porque você tem que obedecer todos os pré-requisitos, não é só ter a clínica e dizer, eu quero atender o plano, porque você também tem que responder os pré-requisitos do plano, né? Você tem que atender o que o plano pede. A gente fez a clínica pensando em tudo isso, inclusive com a questão de acessibilidade para cadeirantes, para portadores de deficiência física, que eles observam isso, respeitando todas as medidas da vigilância sanitária, o que eles pediram para a gente poder fazer um conserto ou outro aqui e ali, a gente está procurando fazer, para que a gente obedeça todos esses critérios, para no futuro a gente conseguir fazer isso. Pois é, então está aí mais alguma coisa a respeito da clínica, doutor? Senão vamos entrar aqui para falar sobre a respeito? Da clínica, se o pessoal quiser perguntar, a gente vai respondendo aí ao longo do bate-papo. Então está aí, são agora 17 horas e 11 minutos, o tempo passa rápido para caramba, nunca vi tanto, né? Passa ligeirinho. Doutor, é o seguinte, as doenças do coração, eu queria que o senhor falasse a respeito de cada uma delas, que são muitas, né? São doenças do coração, começa com tanta coisa, eu hoje estava sem querer, olhando uma matéria, se não me engano, foi na Folha de São Paulo, se não me engano, e falando que no nosso Brasil, está morrendo muitas pessoas relacionadas à questão da doença do coração, né? Eu gostaria de saber do senhor, se o senhor tem esses dados, e quais são as principais doenças que estão realmente matando o povo, do coração, doutor? Veja, isso é o principal ponto que a gente tem que tocar quando vai falar sobre doença cardiovascular, é justamente justificar, porque é a doença que mais mata hoje no mundo, e no Brasil não é diferente, então não é câncer, não é acidente de trânsito, o que mais mata hoje são as doenças cardiovasculares. No Brasil, a gente traz um dado da Organização Mundial de Saúde, são 300 a 350 mil, esse dado talvez já esteja um pouco defasado, porque não foi atualizado ainda, mas talvez seja uma quantidade maior, cerca de 400 mil pessoas morrem todo ano por doença cardiovascular. Isso vai dar cerca de um óbito a cada dois minutos pelas doenças do coração. Então veja, morrer uma pessoa a cada dois minutos por conta de doença cardiovascular. Doença cardiovascular engloba principalmente o infarto do coração e o derrame, que é o acidente vascular cerebral, que são nada mais, nada menos do que causas finais de problemas que os pacientes levam ao longo da vida, e aí culmina com isso, com o infarto do coração e com o derrame, que são os principais problemas em relação às doenças cardiovasculares. Pois é, e dentre essas doenças, a mais frequente é a que mata mais, é justamente a... Eu acho que você gosta do nome da doença. Infarto. Infarto, miocárdio, né? Exatamente. É, e entre elas é o infarto do coração, como as pessoas conhecem, o infarto agudo do miocárdio, é o que é mais importante, seguido de perto pelo acidente vascular cerebral. Isso pode mudar um pouco de um país para o outro, mas os dois juntos são realmente os que mais matam em relação às doenças do coração. Agora, doutor, para a gente ter uma noção, quais são os principais sinais, né, que apresentam antes da gente ter, por exemplo, um infarto, né, que é uma doença que muito... Hoje tornou-se... A gente está, de repente, você está conversando aqui, de repente tem um infarto, né? E quais são essas principais sintomas que apresenta que você pode sentir e achar, não, eu vou correr para o médico que está com sintoma aqui de infarto. Qual seria esses sintomas? Veja, a apresentação pode ser da forma mais variada possível. Isso vai depender muito do paciente que a gente está falando, do sexo, se é homem, se é mulher, a idade. Mas, em linhas gerais, o paciente que sofre de infarto do coração, ele pode ter uma dor precordial, uma dor, ou seja, uma dor em cima do peito. Em geral, essa dor tem um caráter opressivo, essa dor tem uma dor em aperto, certo? O paciente pode apresentar também sudorese profusa, ficar com a pele pegajosa, suar bastante, ter náuseas, que é enjôos ou vômitos. Então, em linhas gerais, é isso que o paciente apresenta, dor no peito, opressiva ou em aperto, certo? Sudorese profusa, palidez cutânea, a pele fica pegajosa e vem seguido de enjôo, náusea e vômito. Não necessariamente o paciente precisa apresentar tudo isso. Eu cito um exemplo para vocês de uma classe específica de paciente que são mulheres obesas e diabéticas. A gente tem que ter muita atenção com relação a esse paciente que elas podem apresentar um quadro atípico de infarto do coração. Então, essas mulheres não necessariamente precisam ter uma dor no peito para a gente suspeitar de coração. Ela pode ter uma dor, por exemplo, aqui nas costas, onde a gente chama de par, na par, na escápula e essa dor irradiar para o braço ou para a mandíbula e ser sintoma um sinal de infarto agudo do miocárdio. Então, veja, em linha geral não necessariamente precisa ter dor no peito que é o que mais acontece, mas a gente tem que ficar ligado principalmente quando o paciente tem fatores de risco para a doença cardiovascular. Porque em geral, Tavares e ouvintes, amigos da Irara FM, em geral, isso acontece quando a pessoa carrega alguns fatores de risco ao longo da vida. Dificilmente um paciente vai infartar sem ter nada. Ele infarta porque ele tem a pressão alta e nunca tratou ou porque ele tem o colesterol alto e nunca se importou em tratar ou porque ele é diabético e não acredita que o diabetes possa fazer isso no futuro ou porque ele fumou muito ao longo da vida e teve maus hábitos alimentares ou porque ele é obeso e está sedentário. Então, em geral, o paciente vai conseguindo levar esses maus hábitos ao longo da vida e esses fatores de risco e vai culminar lá na frente com o infarto. Então, a gente consegue olhar para o paciente e dizer esse é o paciente potencial que pode infartar. Então, como você estava falando, o infarto agudo-meocárdico hoje é epidêmico no Brasil. A frequência é cada vez mais alta e isso cada vez mais alarmante. Apesar da gente conseguir cuidar mais hoje dos pacientes que infartam, alguns anos atrás, a metade dos pacientes que infartavam morriam antes de chegar no hospital. Hoje, isso tem diminuído cada vez mais por conta justamente da gente saber tratar melhor o infarto e por a gente atuar onde é o meu foco principal de trabalho que é na prevenção. Então, a gente tem que trabalhar com prevenção, tem que controlar a pressão arterial, tem que tentar controlar o peso, tem que controlar a dieta, tem que evitar diabetes, controlar o colesterol, tem história familiar de doença cardiovascular, esse paciente merece um olhar especial. Então, a gente tem que focar na prevenção. Pois é, doutor, explica uma coisa para a gente, que nós que somos ignorantes nesse sentido, para se prevenir um ataque cardíaco. Por exemplo, a gente está vendo que possa ser que aconteça de em algum momento você senta uma dorzinha aqui e tal, aí você acha que vai ter um ataque e o que é que você pode fazer para prevenir, para você não ter esse ataque ou sei lá, alguma coisa que se possa ser feito para que você não venha a ter esse ataque 100%. A melhor forma de se prevenir uma doença cardiovascular, seja ela o infarto do coração, o derrame, é controlar os fatores de risco. Os fatores de risco é isso que a gente está comentando, é controlar a pressão arterial, é evitar diabetes, é fazer atividade física, não fumar, ter bons hábitos alimentares. A gente sabe que na vida diária nossa hoje, do mundo moderno, é cada vez mais difícil você conseguir fazer isso. mas a gente tem que tentar colocar isso como prioridade. Fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana, uma atividade moderada, 30 a 50 minutos, evitar comer muita fritura, evitar sal, evitar açúcar, controlar a pressão, tentar controlar o peso. Essa é a melhor forma de prevenir, certo? Para que você não venha a ter isso daí. Na maioria das vezes quando o paciente sente dor no peito, não é relacionado ao coração. A maioria das vezes que o paciente tem algum tipo de doutorásica, essa doutorásica ela é não cardíaca. Mas o que mais mata é o coração. Então o que a gente tem que afastar realmente é que não seja cardíaco. Por isso que quando alguns pacientes me falam, ah, eu estou com a dor no peito, eu digo, eu tenho certeza que o que você não tem, a gente vai buscar o que você não tem, que é que isso não seja angina, que não seja relacionado ao coração. Mas o que é, nem sempre a gente vai conseguir dizer o que é, porque pode ser muscular, pode ser estômago, pode ser gastrite, pode ser esôfago, pode ser gás, enfim, pode ser uma porção de coisa que dá desconforto no tórax e não necessariamente ser coração. Mas a gente vai ter que buscar a resposta para aquilo para dizer que não é coração. Existe um dito popular, as pessoas falam, que para evitar, quando você vai sentir que vai ter um, quando você vai ter o, o infarto, você usa o melhoral ou então tosse, que isso alivia, isso é verdade, doutor, é mito? Veja, se nós pudéssemos e tivéssemos convicção que o paciente está diante de um quadro de infarto agudo do coração, um infarto agudo do miocárdio, o que é que nós poderíamos fazer? O AS infantil, quando foi descoberto, foi uma revolução no tratamento do infarto. Apenas dois comprimidos para que o paciente possa mastigar e engolir, é capaz de salvar uma porção de vidas em pacientes com infarto. A questão da tosse já é um pouco mais controversa. O que eu sugiro é que você, na suspeita de que o paciente esteja infartando, se você tiver dois AS infantil, aspirina de 100mg, você possa dar para o paciente mastigar e engolir e acionar de imediato o serviço de atendimento móvel de urgência 192, para que esse paciente possa ser conduzido de imediato para o hospital. Tossir, enfim, eu não acho que seria uma boa opção, isso é muito controverso. Deixar o paciente muito à vontade, deixar ele num local que esteja com uma boa ventilação, se ele tiver com roupas que esteja dificultando ele se acomodar, deixar ele mais tranquilo, com roupas leves, então, dois AS infantil se tiver disponível e acionar o serviço de atendimento de emergência. A neurírus, é uma das doenças graves do coração, tem como evitar a neurisma e quais são as pessoas que tem mais probabilidade de ter a neurisma? Existe essa relação ou não? Veja, a neurisma é uma doença em geral é uma doença de um vaso que sai do coração que é a horta, certo? A horta é uma artéria que sai do coração, passa pelo tórax do paciente, uma parte de cima do peito e passa no abdômen que é o local onde ela pode ter mais a neurisma. A neurisma nada mais é do que uma dilatação, um crescimento desse vaso acima do normal. Então, entenda como se a horta fosse um cano e esse cano dilata, ele cresce e o que pode levar problema ao paciente é se esse cano que é a horta, que é uma artéria se romper, se esse aneurisma se romper. Então, a neurisma é uma dilatação de um vaso que nesse caso a gente está citando a neurisma da horta. os principais fatores de risco para a neurisma de aorta são a hipertensão, a pressão alta ao longo da vida e o tabagismo. Então, controlar a pressão arterial e não fumar são os principais fatores que você pode fazer para você evitar que você tenha um aneurisma ao longo da sua vida. Pois é. Doutor, fale mais a respeito que a gente é ignorante nesse lado, a gente não sabe, né? Nem o que se perguntar na hora, a gente foge as perguntas. O Lacerda tem alguma pergunta? Tenho sim. Quero voltar, doutor, a questão do infarto. O senhor colocou aí que uma das prevenções é a prática do esporte, né? Três vezes e tal. O que é que no seu caso, o doutor, né? Diz da questão dos atletas. Hoje nós estamos aqui com o nosso técnico da seleção iraraense de futebol, que está disputando a Copa da Mandioca. O que é que o senhor diz esses atletas que eles é de alto rendimento, né? Faz exercício, são monitorados e sempre a gente ouve uma questão dessa, né? Atleta tal, do time tal, sofreu um infarto ou jogando ou treinando, né? O que é que isso atribui a quê? Já se a prática do exercício pode ajudar, evitar, mas acaba acontecendo isso aí. Veja, aí é um cenário um pouco diferente. A gente vai falar de infarto em paciente jovem. Tudo bem que pode ser um paciente um pouco mais idoso, nós temos aí os pacientes que estão jogando o futebol aí de um campeonato de veteranos, que pode acontecer também. Mas em relação especificamente ao grupo de pacientes jovens que infartam, esses pacientes em geral eles têm um tipo de infarto diferente. O infarto aí não é o infarto mais comum, que é o infarto aterosclerótico, que é por oclusão da artéria do coração por placa de gordura. Então, esses pacientes em geral eles não têm as artérias do coração entupidas por gordura. O mecanismo de infarto é diferente. O mecanismo de morte desses pacientes quando acontece é diferente. Na maioria das vezes esse paciente tem uma doença congênita, ou seja, uma doença cardíaca desde o nascimento e que nunca foi investigada e que ele nunca descobriu que tem. Ele pode ter um exemplo disso, é uma doença que chama miocardiopatia hipertrópica. O coração é um pouco crescido, é um pouco grosso e isso quando o paciente vai, quando o atleta vai submeter uma atividade física extenuante, ele pode ter uma morte súbita por conta de deficiência de fluxo nesse coração hipertrófico. Certo? Esse é um exemplo. Outro tipo de morte nesse paciente, morte súbita, é morte por arritmia. Aí o paciente não infarta, ele tem uma arritmia que é uma alteração da parte elétrica do coração e pode a vir desenvolver um estado de morte súbita. O paciente não consegue, não dá tempo nem chamar o médico nem chegar no hospital. Então, em geral, o infarto no jovem não é por doença aterosclerótica, não é por obstrução do vaso do coração, por placa de gordura, que é o mais comum no paciente com avançada idade. Esses pacientes jovens, eles têm problemas, em geral, por uma doença congênita, que nasceu com aquilo e nunca foi descoberto, ou por uma doença rítmica, ou por uma arritmia. O esporte faz bem sim, reduz o risco cardiovascular, atividade física reduz o risco cardiovascular. Agora, que paciente vai ser submetido ao esporte, de que forma que ele vai ser submetido, é que nós temos que ter cuidado para avaliar. Um paciente jovem, por exemplo, que vai para mim pedindo uma liberação para poder fazer atividade física. É muito comum isso aqui em Iraraca, é um celeiro de grandes atletas que vão para alguns clubes, especificamente jovens, eles nos procuram para isso. Eu procuro fazer um exame físico detalhado, auscultar o coração, ver se tem sopro, se não tem, aferir a pressão arterial, escutar a história familiar daquele jovem, se tem alguém na família que teve morte súbita, pai, irmão, e fazer pelo menos um eletro do coração. Isso é uma coisa muito básica. Os outros, os mais idosos, enfim, que estão mais jovens com 20, 30 anos, é que precisam, aí a gente pode sim estratificar, ver se precisa fazer um teste de esforço, um ecocardiograma, aí são os pacientes com avançada idade que estão fazendo. Mas um jovem, um paciente de 10 anos a 15 anos, pelo menos um exame físico detalhado, auscultar o coração, aferir a pressão e fazer um eletrocardiograma, é de bom tom para que você libere esse paciente com mais segurança para poder fazer atividade física de alto rendimento. Muitos desses meninos são colocados muito cedo para fazer uma atividade física que muitas vezes não é nem compatível com a idade deles. Então a gente precisa ver se o coração está bem para poder liberar isso com mais segurança. Para aí sim uma atividade física ou esporte fazer bem para o coração. Muito bem. Pois é, está aí o doutor Enio com vocês, se tem alguma pergunta, mande ou ligue para... Nosso telefone está onde? Não vi tocar aqui? Não está aqui. Será que está lá fora com o menino? Pois é, então amigo e amiga, esse é o doutor Enio Rodrigues, cardiologista e que está inaugurando aqui no próximo dia 25 com a nova clínica de Irará, a Amo Irará, que é a assistência médica e odontológica. E daqui a pouquinho a gente vai ter também o grande treinador da seleção de Irará que está participando da Copa da Mandioca. Doutor, fale mais a respeito aí que eu sei que o senhor está cheio de novidades. Eu tenho que me preparar para me condicionar para eu me candidatar a essa seleção. De repente eu consigo uma vaguinha lá. Dá para jogar, dá para jogar. Nem que seja para ser gandula do time e eu quero ir lá ver esse futebol aí. Mas veja, eu queria trazer para vocês aqui, Itavares, no último dia 8 foi o dia mundial de combate ao colesterol. Exato. Então, eu queria trazer um pouquinho sobre esse tema aqui que muitas vezes a gente esquece um pouco de falar sobre isso e isso é de grande importância e tem sido veiculado algumas coisas nas mídias sociais em relação ao colesterol que muitas vezes são notícias falsas, as fake news que a gente tem visto aí hoje. Mas tem hoje. E aí os pacientes ficam preocupados, chegam perguntando para a gente se precisa, se não precisa usar remédio para colesterol para tratar isso e eu acho que a gente poderia tocar um pouco nesse assunto porque é de suma importância em relação ao combate, em relação à prevenção de doenças cardiovasculares. Existem pessoas, por exemplo, que nunca fizeram na vida uma aferição dos seus níveis de colesterol. E eu quero trazer no futuro próximo uma ação, desenvolver uma ação lá na clínica em relação a isso também. Nós vamos trazer no sábado dia 25 a aferição de pressão e glicemia. Inclusive, a nossa amiga Sonia Miranda vai estar lá nos ajudando nessa ação. Ela já está aí informando para os pacientes dela que no dia 25 ela vai estar lá com a gente. Os pacientes que quiserem podem ir para lá poder aferir a pressão, a glicemia e receber informações também sobre as doenças cardiovasculares. E eu quero trazer também no futuro, Tavares, um momento para a gente poder fazer uma aferição sérica, né, no sangue de colesterol gratuitamente para esses pacientes. Então, é uma coisa que eu quero trazer também, um número, não vai ser um número muito grande, mas um número que a gente conseguir dos pacientes que nunca nunca verificaram o seu colesterol para a gente poder tentar ajudar nisso, né, porque é muito importante controlar o colesterol, é muito importante para prevenir doença cardiovascular. Então, eu queria tocar nesse ponto que a gente teve isso aí, nós fizemos diversas ações aí em relação a isso aí nos outros locais que a gente trabalha e eu quero trazer isso daqui também para os meus pacientes aqui de Arara. Pronto, que maravilha, né? Fique à vontade. Pronto? Mais alguma coisa aí nesse lado na questão do colesterol? Na questão do colesterol é isso, é importante controlar o colesterol, é um tipo de gordura que a gente tem no organismo, é o nosso próprio corpo produz cerca de 70% do colesterol que a gente tem produzido no fígado, a gente adquire os outros 30% na dieta e é justamente aí onde vem o problema, porque o colesterol ele é parte fundamental da formação do organismo do ser humano. O grande problema é que a gente começa a consumir colesterol de uma forma inadequada e aí o colesterol que ajuda a gente na maioria das coisas da função do nosso corpo, da função do nosso organismo começa a se acumular onde ele não deveria se acumular por conta da ingestão elevada e aí é que vem os problemas cardiovasculares. O colesterol é uma gordura que circula no sangue que quando consumido em quantidade excessiva ela começa a acumular na parede do vaso, na parede das artérias e aí é onde nós vamos ter problemas cardiovasculares. Não só no coração como nas pernas também, certo? Na carótida que é um vaso do pescoço que pode fazer o paciente ter AVC. Muitos pacientes têm dores nas pernas e são tratados como portadores de doença osteoarticular e não é. Muitas vezes pode ser uma doença arterial obstrutiva periférica por acúmulo de placa de colesterol nas artérias da perna. Então é isso aí que a gente tem que cuidar cuidar com a dieta quando precisar usar remédio usar e fazer um acompanhamento. Pois é, William César tem alguma pergunta? O colesterol? Você tem algum colesterol? William César? Eu tenho um pouquinho já. Como diz doutor o colesterol todos nós temos agora alto o meu graças a Deus na última o último exame que eu fiz ficou até abaixo um pouco do nível específico graças a Deus estou bem até o açúcar já todos nós temos o colesterol bom colesterol ruim importante é que a gente mantenha esses valores de LDL de colesterol ruim controlado HDL que é o colesterol bom também com um valor satisfatório para que o colesterol bom possa proteger a gente dos problemas cardiovasculares mas o ideal mesmo é que nós tenhamos uma boa alimentação para evitar essa questão do colesterol não comer muitos tem alguns alimentos que realmente geram colesterol e tem muita gente que come muita carne vermelha gordurosa é gostosa mas causa um problema sério como não é rapaz eu como a carne vermelha mas não gordurosa é reduzir a gente tem que eu costumo falar isso para os meus pacientes eu não gosto de proibir ninguém de fazer nada em medicina especificamente em cardiologia a gente não gosta de dizer nem nunca nem sempre mas o controle o hábito alimentar saudável fala que você tem que consumir as coisas com moderação então evitar fritura evitar açúcar evitar sal isso vai fazer bem para nós todos isso vai fazer com que a gente previna doença cardiovascular eu ouvi isso da minha nutricionista foi né por isso que eu estou bem está bem e o doutor também me deu as dicas a gente conversando batendo babinha lá ele me deu as dicas doutor voltando voltando a questão cardíaca a insuficiência cardíaca é o mesmo que o ataque cardíaco ou é diferente doutor a insuficiência veja bem a insuficiência cardíaca é o estágio final de algum problema que o coração sofreu ao longo do tempo em geral os pacientes tem insuficiência cardíaca porque tiveram a pressão muito alta ao longo da vida porque infartaram porque tiveram doença de chagas ou porque foram acometidos por um vírus no coração ou porque tiveram uma doença alcoólica do coração então a insuficiência cardíaca é o estágio final de alguma doença do coração essa insuficiência cardíaca pode ser causada por uma porção de fatores dentre eles os mais comuns a pressão elevada o infarto agudo do coração e no nosso meio a doença de chagas muito bem o Ilha César alguma pergunta o Ilha César não, não não, não então vamos seguir vamos fazer o seguinte agora são 17 horas e 34 minutos na cidade mais linda da Bahia que é Irará vamos o doutor está com pressa não, né então vamos seguir eu estou à vontade vamos fazer uma tabelinha o Ilha César para o nosso convidado hoje se você me falasse antes a gente adiava ele para um outro dia porque a questão do médico já estava marcada aqui com há mais de 15 dias nessa coisa aí como você me falou antes eu digo não, leva todo mundo a gente ouve lá todo mundo não tem problema nenhum para não passar mas a gente vai convidar é porque a gíria do homem também está lotada está mais do doutor mas a gente vai fazer o seguinte como hoje a gente está muito acarretado aqui a gente vai bater um papo rápido com ele e a gente convida ele para voltar outro dia viu Vavá você não vai ficar zangado não não a gente vai a gente vai bater um papo rapidinho e você volta aqui ou segunda-feira que é vocês jogam agora final de semana, né pronto aí na segunda-feira você volta aqui para a gente bater um papo aí já a gente leva o programa todo focado que hoje a gente já está um pouco meio o doutor chegou às 17 horas era para eu falar com ele e chegar mais cedo um pouquinho também mas a falha foi minha pois é então, William César bata um papo aí com o nosso amigo e a gente vai batendo a gente conversa com ele e conversa com o doutor aqui ao mesmo tempo para bater esse esse é um papo de bola agora, viu papo de bola vamos lá vamos puxar para aqui só para deixar aqui a gente vai conversando é isso aí minha gente boa tarde agora com um papo de bola e com o auxílio aqui do doutor para botar para cá no Instagram nós estamos aqui com o nosso amigo Vavá e dá uma boa tarde Tavares o pessoal que está aqui acompanhando o programa pelo Facebook isso aí aqui pelo Facebook dá uma chiadinha aqui hoje é o mas está tudo beleza é ali então é assim é Alô Juvan Januário Ângela Deval Josafar Hernandes Alana Cristiana é muita gente Alberto Alves todo mundo acompanhando pelo Facebook né hoje nós temos o programa está recheado o TV estamos com o doutor Enio que também é atleta viu Vavá é atleta bom jogador bom jogador né temos aqui cadê aqui a a garotinha que está aqui Niara Alves né que também está conectado com a gente boa tarde meu grande amigo Vavá né é Osvaldo né Osvaldo Osvaldo mas ninguém conhece Osvaldo ninguém conhece Osvaldo a não ser o pai a mãe e os irmãos né no mundo do futebol aqui todo mundo conhece Vavá né boa tarde Vavá é me fala aí Vavá como é que está a preparação da nossa seleção né da Copa da Mandioca pode chegar mais a isso pode chegar um pouco mais aí que boa tarde César Tavares Doutor N a todos os ouvintes também da Rádio Geral FM é a a preparação está boa né apesar de estar sendo assim muito rápida não teve não tivemos tempo para treinar porque o convite foi já em cima da competição mas aí é um desafio né e a vida é feita de desafios e a gente precisa né que o futebol dirará aconteça né de alguma forma claro que organizado é para dar uma condição melhor para os atletas os meninos que estão lá né e aqueles que também não estão mas pretendem um dia estar lá também e e o prefeito me convidou para fazer um trabalho com esses jovens porque estava parado o futebol e alguma coisa deveria acontecer tinha que acontecer e eu falei com ele que eu só iria se fosse para fazer o melhor para eles porque o o principal é a juventude nesse caso aí né que são os atletas né e não podia pensar apenas eu no meu caso pensar em mim e não pensar primeiro neles e solicitei algumas coisas como material condição de trabalho e isso foi dado por isso que você me convidou antes e eu falei que não dava para vir ainda porque o que eu tinha solicitado não estava não tinha sido resolvido ainda e essa semana eu falei com você que assim que se resolvesse eu viria aqui para dar uma explicação Vá nós sabemos que você já tem uma experiência da Copa da Mandioca que há dois anos atrás você foi assistente técnico né auxiliar técnico de Gilvan que naquela ocasião Irará foi campeão invicto da Copa e esse ano você assumindo o comando técnico dos atletas que oriundos de 2015 não foi? 2015 quem é que está? quem é que estão? tem muitos atletas você tem muitos atletas de 2015 ou você fez uma nova seleção? olha eu fiz uma uma seleção assim é porque daqueles que estavam em 2015 já estão acima da idade né que é sub-17 a partir de 2001 quem nasceu em 2001 e daí até 98 você poderia convocar apenas 4 e jogando esses 4 jogam 2 por vez né aí desses eu convoquei o Emerson Santos Fabrício Luan e mais um que não estava naquela situação que é o Diego Robocop ah sim o Emerson que por sinal Tavares foi o artilheiro de Irará né no jogo de domingo né aqui na abertura do Irará jogou com Terra Nova e o Emerson foi o artilheiro com 2 gols Emerson a gente sabe que já é diferenciado né é um atleta que já está um caminho andado já foi para alguns times aí fora né e está ajudando bastante né está ajudando bastante a seleção de Irará amanhã Irará joga amanhã não é isso aonde que horas como é que está a seleção como foi a preparação essa semana olha essa semana nós fizemos a preparação mas e está sendo sempre de psicológico né você conversar com o pessoal mostrar a eles que eles são capazes que porque se você forçar muito também já em cima você vai acabar sobrecarregando e a musculatura dele não vai aguentar né então amanhã a gente joga lá em Teodoro Sampaio às 15 horas e eles estão motivados nós fizemos um treinamento ontem de bola parada de um tático e é o que pode ser feito nesse momento porque já está em cima né você não pode estar forçando demais exatamente então amanhã Irará e Teodoro Sampaio lá em Teodoro Sampaio às 15 horas né lembrando que Irará depois joga com o coração de Maria fora de casa ou dentro de casa é o coração de Maria vai ser aqui vai ser aqui é o primeiro jogo aqui então Irará Terra Nova Teodoro Sampaio e o coração de Maria é o grupo se não me falha a memória é o grupo AB é o grupo B Teodoro Sampaio e o coração de Maria não houve o primeiro jogo eles não se enfrentaram na primeira rodada vai posteriormente o consórcio do portal do sertão vai marcar uma nova data Irará então é o líder vencendo amanhã se isola né e fica tudo tranquilo esperamos que Irará que sua seleção a seleção de Irará nossa né nossa seleção seja feliz no jogo e possa trazer os três pontos para a nossa cidade nós estamos aqui com o doutor Enio também e eu fiz aquela pergunta a respeito dos atletas como é que está a preparação é é dos nossos atletas Giovana essa questão de saúde ô Giovana pra isso rapaz é porque eu vi o nome de Giovana aqui de novo na ô Vavá como é que está essa questão teve vocês tiveram como fazer essa preparação de clínica com os atletas do município olha quando quando me convidaram para fazer esse trabalho eu me preocupei muito com isso na questão de ter um profissional da área para fazer esse trabalho para não ser uma coisa assim de forma leiga para não depois não então temos Bernadette que é uma pessoa preparada especialista na área de preparação física e tem também o GEO do EVEX também é formado em educação física essa parte de exames não foram feitos não não foram feitos que infelizmente a gente sabe que é um perigo é um perigo para os nossos atletas mas os atletas amadores os atletas amadores infelizmente não tem essa condição os clubes no caso aqui o selecionado como até ele falou que foi em cima da hora que foi chamado que foi montada a seleção então acaba não fazendo esses exames e é um risco de qualquer forma é um risco para os nossos atletas né João é Juvan de novo ô Vavá é isso não eu quero saber o que é que está existindo entre vocês Juvan agora fiquei preocupado pronto Juvan é meu grande amigo e eu estou aqui com o Juvan na cabeça olhando aqui ele vai falar do campeonato de veterano você está complicando para não perder não gastar muito tempo aí do doutor também ô Vavá 17h44 mais de 100 atletas que foram para a peneira do selecionado sim rapaz como é que você conseguiu enxugar isso para quantos atletas na verdade peneira é muito é uma coisa que eu nunca gostei nunca fiz peneira nunca passei por peneira onde fui jogar bola eu fui jogar por indicação direta não tinha assim peneira porque é muito ruim às vezes na peneira aquele jogador bom não consegue se destacar porque ele fica nervoso saber que está sendo observado não é fácil e às vezes o observador também que está lá fazendo a peneira não consegue visualizar aquele jogador que está sendo de repente ele até seleciona um e deixa aquele lá que está tão bem mas ele não percebeu durante aquele tempo aí nós fizemos o que? por indicação do pessoal das escolinhas que são os grandes hoje em Irará o futebol de Irará é através das escolinhas que são os heróis que ficam aí todos os dias com as dificuldades que existem fazendo aquele trabalho nas escolinhas conversei com eles com alguns e me indicaram jogadores e aí eu fui juntei com os demais e aí com muita calma para fazer o melhor e tem quantos? estamos conseguindo temos hoje 25 jogadores inscritos 25 né e podia inscriver quanto? 30 30 jogadores tem 5 vagas ainda tem 5 vagas ainda então doutor carinho o senhor tem grande chance do doutor mas com essa idade 17 anos divide divide mas é até 17 é até 17 é de 2001 nasci em 2001 só que você pode pegar 4 jogadores acima até 98 até 20 até 20 anos até 20 anos só que amanhã esse jogo de amanhã para mim é uma segunda estreia porque o pessoal de Teodoro Sampaio sabe o que a gente tem que a gente já ganhou a primeira partida né e a gente não sabe o que tem lá porque não jogaram ainda a gente não sabe se é uma boa equipe se é uma equipe mais ou menos né ou então a gente fica naquela dúvida o que é que vai acontecer então a gente já vai tem que sair daqui já com eu botei na cabeça do pessoal tentei colocar na cabeça deles que a gente tem que ter o bastante a bastante atenção para não chegar lá e ser surpreendido chegar no oba-oba a final de 2015 foi contra Teodoro Sampaio não 2015 foi com é não foi Amélia Amélia Rodrigues com Amélia Rodrigues foi foi Berimbau foi uma dessas dessas duas não não foi Teodoro Sampaio que mataram o menino de 17 anos eles não chegaram aqui não nós jogamos com 4 seleções só foram 4 nossos grupos que era diferente né era diferente naquele ano lá era diferente agora são 16 seleções quem quiser ser campeão tem que chegar até o final lá o ano passado eliminando até chegar lá em 2015 foram 12 seleções sim mas por região né é foi regionalizado mas se não me falha a memória a gente chegou a jogar em Teodoro Sampaio foi Terra Nova nós jogamos apenas coração de Maria Berimbau e Amélia então tá bom Vavá mais alguma coisa você gostaria de passar pra nós né o que é que você gosta aí de falar pra o povo de Irará aí com a seleção é parabenizar o pessoal que foi lá do Minho torcer né que tava parado o futebol há muito tempo e eles foram lá torceram no sol quente e tão tão querendo ir também amanhã o pessoal pediu pra gente então se tem ônibus pra ir porque a torcida quer ir junto com a gente apoiar os meninos e que é possível fazer futebol em Irará a gente sabe que é possível e eu fico até triste porque eu tava falando com o pessoal essa semana que a gente foi campeão em 2015 e naquele momento parou-se tudo pega o material do pessoal as chuteiras as camisas e aí não teve mais nada de futebol e aqueles que estavam lá olhando querendo um dia chegar lá como é que fica porque você tá ali torcendo os menores estão torcendo pra um dia chegar lá também e nós fomos campeões e ali parou-se tudo acabou muito obrigado vocês são de parabéns e ali exatamente então isso é um o jogo é onde amanhã amanhã em Teodoro Sampaio vai jogar lá vai jogar lá as 15 horas são doutor a copa são 16 seleções quatro grupos com quatro quatro cidades né e Irará tá junto com Teodoro Sampaio Terra Nova e Coração de Maria aí faz jogo de ir de volta entendi classifica os dois melhores exato nas oitavas de final vai ser como é sorteio ou já tem já já tem grupo vai pegar nos outros grupos vai ser através de sorteio ou já tá determinado qual grupo vai tá determinado tá determinado só que eu não tenho aqui beleza então tá aí nosso amigo Vavá o técnico né da seleção iraraense de futebol né lembrando que a Copa da Mandioca é uma organização do consórcio Portal do Sertão tem o apoio da Sudesb né a Copa da Mandioca que era organizado pela Sudesb nas quatro edições anteriores dessa vez agora pelo portal o consórcio Portal do Sertão e que tem o apoio das prefeitas que sempre teve também né o apoio das prefeituras as prefeituras sempre apoiaram e agora mais ainda a gente tivemos a oportunidade de conversar com o prefeito Juscelino no domingo conversamos também com o secretário inclusive Vavá na entrevista com o prefeito Juscelino eu perguntei a respeito do estádio sim né você chegou a ter alguma conversa com o prefeito relacionada ao estádio não não nós conversamos e ele falou que até mesmo que Irará não esteja na final claro que ele torce para Irará está na final mas mesmo que Irará não esteja na final da Copa da Mandioca que o estádio vai ser entregue a população até o final da Copa da Mandioca possivelmente já esteja com o estádio todo reformado tudo bonitinho de arquibancada bonitinho e tudo então esperamos que Irará vá até a final e que possa fazer a grande final no estádio né no Alberto Santana é nossa intenção é essa né e que chegue na final e se chegar na final quem joga quer ganhar sempre né todos querem ganhar mas a gente chega na final e depois da final que o trabalho continue porque chegar ser campeão e parar tudo também não é eu não acho eu não acho bom isso pois é a juventude precisa estar também né os demais que estão de fora também precisa que o incentivo para os mais jovens é dar continuidade ao futebol né que se você faz um campeonato e para ninguém mais vai ter vai querer seguir em frente não vai né então o incentivo é justamente a sequência exatamente só para finalizar aqui Tavares nossa amiga professora Cristina Ferreira está parabenizando a organização da Copa da Mandioca né aqui em Irará o pessoal que está trabalhando aqui nosso amigo Raio do Licor da Cabocca Bernardo professora Berna né o professor Bira que é o secretário de Cultura e Esporte e Lazer e toda a comissão de organização lá do departamento e manda um grande abraço para você Vavá que é que é sua fã professora Cristina que é mãe de Sávio 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 é isso aí rapaz então a gente fica feliz eu particularmente fico muito feliz quando eu vejo essa garotada aí desses desses aí que estão aí tem muitos meninos que jogaram bola comigo nas escolinhas quando eu tinha a escolinha né e na BB comunidade também e eu fico muito feliz que eles estão no caminho do futebol muitos estão saindo né estão tendo a oportunidade de jogar fora de Irará a gente tem é uma outra felicidade que a gente tem né Emerson por exemplo né você mesmo comentou comigo que Emerson estava no foi ABC ele estava esse ano no Bahia de Feira e foi para o Atlético de Lagoinhas depois saiu para o ABC mas ele precisou voltar né porque ele não não se sentiu bem lá e não se adaptou e falou com a gente para não ficar chateado com ele mas ele precisava voltar mas tem outros também né que através da Copa do Mandioga tem Everton né é Vinho né é Vinho está no Juventude hoje é Vinho está no Juventude o goleiro é importante né para a gente que gosta de futebol e daqui da nossa cidade é muito bom para a gente e a gente espera que muitos que estão com você agora possa é sair e se destacar também para quem não sabe que não não lembra disso Vavá era um grande zagueiro né eu estou falando não era porque não está jogando mais como profissional né foi chegou a ser profissional qual os clubes você passou eu joguei no 13 de Campina Grande na Paraíba joguei no no União Barbarense São Paulo Fernandópolis estive no Atlético de Cajazeiras na Paraíba também e aqui no Rio de Ilhéus também joguei e algumas seleções aqui da Bahia intermunicipal umas 4, 5 seleções que o intermunicipal na verdade é mais forte até que a empresa que a segunda visão é certa o intermunicipal é um campeonato Vavá muito obrigado pela sua presença a gente vai lhe convidar outras vezes aqui né se ele puder vir segunda-feira agora para já falar desse jogo lá tomara que a gente consiga lá um trabalhando para isso para a gente fazer um bom jogo lá amanhã e segunda vem aqui todo mundo feliz se ganhar você vence já está falando assim perder você porque a gente não sabe né porque eles não jogaram ainda a gente tem que ir fechadinho porque de repente tem um time lá né mas você vem ganhando ou perdendo com certeza então está confirmado muito obrigado garotinho segunda-feira muito obrigado agora são 17 horas e 53 minutos vamos fechar o programa com o doutor que tem alguma coisa a falar doutor fale mais algo a respeito da sua especialidade o que é quais os problemas que chegam até o senhor com mais frequência o que é que pode ser feito para valeu Vavá o que é que pode ser feito para evitar enfim né hoje o tempo ficou meio encurtado aqui veja eu quero na verdade Tavares agradecer a oportunidade de estar aqui eu acho que a gente tem que fazer isso mais vezes porque é um veículo importante a rádio ela é escutada em diversos locais aqui do nosso município e em outras cidades também viu Tavares eu tenho pacientes aqui de outra cidade da região que falam que sempre estão escutando você aí na Irara FM com certeza estão escutando a gente agora e eu deixo aqui no final para a gente finalizar com chave de ouro 10 maneiras para você reduzir o risco de doenças cardiovasculares eu vou lendo um aqui por um e comentando com vocês monitore seu colesterol certo esse é o primeiro ponto acompanhe seu colesterol saiba se você tem um colesterol alto se seu colesterol está normal se você tem indicação de controlar o seu colesterol com remédio ou apenas com a dieta controle a pressão arterial algumas pessoas nunca feriram a pressão ao longo da vida um jovem pelo menos uma vez por ano tem que aferir a pressão arterial para conhecer o seu organismo não fume fumar aumenta o risco não só de doença cardiovascular como de câncer de diversos locais câncer de boca câncer de pulmão entre outros conheça suas limitações a gente conhecer o nosso próprio organismo é muito importante para a gente não fazer aquilo que não deve a gente tem que estar condicionado para poder fazer determinada atividade física eu sempre digo aos meus pacientes que você tem que respeitar o seu limite de condicionamento físico para que você não possa não só desenvolver uma doença cardiovascular como também desenvolver problemas osteoarticulares se você não conhecer as suas limitações tenha responsabilidade sobre sua saúde ou seja faça um acompanhamento médico afira sua pressão conheça como é sua glicemia conheça sua história familiar informe isso ao seu médico informe-se bem sobre remédios quando alguém passar remédio para você conheça o que você está usando pergunte por que você vai usar é o momento que talvez eu gasto mais tempo na minha consulta é quando eu prescrivo um remédio para o paciente para poder explicar para ele como usar eu gosto que meus pacientes mais idosos vão sempre acompanhados ao meu consultório para que mais de uma pessoa entenda como usar o remédio e por que a gente está passando aquilo todo remédio é uma droga e tem efeito colateral então do mesmo jeito que pode fazer bem se você tomar errado pode fazer mal também certo reduza o estresse é difícil isso na vida que a gente tem hoje essa vida corrida veja você que eu cheguei aqui já em cima da hora estava atendendo meus pacientes mas depois a gente vai ter mais tempo para poder conversar com mais com mais calma então tente reduzir o estresse tome seus remédios corretamente os remédios que seu médico indicar que sejam de uso contínuo por exemplo na maioria das vezes não tem como tratar hipertensão se não for usando remédio sempre o paciente que tem que usar remédio para pressão que foi bem diagnosticado e pertence tem que usar remédio o tempo todo então para isso você tem que tomar seus remédios de forma correta para evitar problema inclua exercícios na sua rotina faça atividade física 50 minutos 3 vezes por semana melhora o risco de doença cardiovascular conhecendo suas limitações sabendo onde você pode chegar 50 minutos de uma atividade aeróbica ou seja caminhada bicicleta esteira natação 3 vezes por semana é suficiente para reduzir o risco de doença cardiovascular controle suas calorias ou seja controle sua alimentação coma corretamente não coma além do que você precisa coma no horário adequado a gente tem que se alimentar mais no início da manhã até o almoço e reduzindo até o final do dia e na maioria das vezes na vida diária a gente costuma fazer o contrário comer menos de manhã e comer mais no final do dia no final do dia como nós vamos deitar dormir nosso organismo está mais preguiçoso não é o momento que a gente deve comer mais a gente tem que comer mais ao longo do dia para ter força para trabalhar para ter força para se exercitar então é isso que eu queria deixar eu vou ler uma frase aqui de um cientista que eu gosto de trazer para finalizar certo Tavares sim senhor ele diz assim saber muito não lhe torna inteligente a inteligência se traduz sobretudo onde e como se aplica essa informação então é isso aí que eu queria deixar para vocês eu estou à disposição dos ouvintes da Irara FM quando precisarem de alguma coisa Tavares estou à disposição de vocês e deixo um abraço aqui para todo mundo está aí nós ouvimos aí as palavras sábias palavras do nosso grande doutor doutor Enio que é o grande cardiologista e a partir do dia 25 vocês vão ter aí uma grande clínica na cidade é muito boa eu estive lá ao vivo como diz a gíria e vi realmente que é um empreendimento muito bom e poucas as cidades do Porto de Irara tem eu acredito que aqui na região ninguém nenhuma clínica tem a capacidade dessa clínica que vai ser inaugurada agora no dia 25 doutor nosso muito obrigado ao senhor por ter vindo ter perdido esse tempo para ficar aqui com a gente mas quem ganhou foi os nossos amigos e amigas ouvintes e o senhor da gana também doutor com certeza eu queria agradecer aqui doutor a pessoal do Facebook ao Júlio César da Paixão Edder Martins muito obrigado Edder quem mais aqui vai rola menino rola está rolando devagarinho nossa internet aqui está complicada pois é o Edder Martins já falei o André Gomes a Ariadna a Josafá Júnior o Jeff a Lidiane Fabiana Caldas Regivaldo Isabela Campos Géu Nogueira Géu Nogueira olá doutor aquela coisa Nadine Axel Gomes Rosimeire Gislane Sacramento Meriane Miranda em Alagoinhas Andréa de Jesus Kelly Bob Sonia Miranda que está aqui ligada com a gente também Anne Verena Tatila Tatila Menezes Dulce Godinho enfim a todos vocês aí que estavam ligados com a gente no Facebook a internet caindo toda hora a gente recomeçando aqui e até prejudicou o nosso o nosso a nossa transmissão mas é isso mesmo né doutor nosso muito obrigado né e a casa é do senhor volte sempre quando quiser eu que agradeço um abraço a todos aí que estavam na sintonia e estou à disposição forte abraço valeu doutor William César despeça-se obrigado doutor Enio obrigado a todos os ouvintes da Irara FM a galera que está aqui no Facebook também participando com a gente muito obrigado Wendel Martins Adriana Figueiredo professora Cristina Ferreira Marivaldo nosso amigo Paco Tavares Newton César participando também né o Dorival Júnior também participando nosso muito obrigado pois é pois é isso aí gente fiquem com Deus e até segunda-feira se for da vontade do próprio Deus pois é gente e assim chegamos ao final do nosso programa amanhã voltaremos se for da vontade do nosso criador agora vocês vão ficar com a oração da Ave Maria porque meu nome é Fui